Amém? Frias, ficou feliz? Vem ter que gostar, gente. É isso aí, cara. Gente, eu já falei, né? Quantas vezes, toda vez que eu subo aqui, me dá um nervoso. A vontade é de sair correndo. Porque eu acho muita responsabilidade de estar aqui conduzindo a mensagem do Senhor. Mas o Senhor me trouxe algo muito forte, que foi pra mim muito forte. Eu jamais subirei nesse púlpito sem antes eu pregar pra mim mesmo. Antes de estar aqui, o Senhor mexeu comigo. O Senhor falou comigo de uma forma forte, sabe? E eu quero tentar, pela misericórdia de Deus, tentar transmitir aquilo que Ele falou ao meu coração. Amém? Mas pra isso, gente, você precisa estar ligado. Ligado, o que eu falo, não é estar aqui. Às vezes teu corpo tá aqui, mas tua mente não tá aqui. Às vezes você tá aqui, mas, cara, você tá pensando o que você vai comer daqui a pouco. Você tá pensando naquele problema que você teve essa semana, você tá pensando em outras coisas. Cara, eu quero que nesse momento você foque naquilo que Deus quer falar com você. Amém? Vamos combinar? Você tá totalmente inteiro aqui, nessa noite? Amém? Amém? Então o título da mensagem dessa noite é Saia do Quase. Saia do Quase. Final de ano, né? Todo mundo fica meio... Pensativo. Ou só eu que fico pensativo? Você também fica pensativo, né? Será que eu concluí tudo o que eu tinha que concluir? Será que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer? Será que eu realmente Cumprir com todas as minhas obrigações? Será que tudo aquilo que eu sonhei Eu realizei? Será que todas as minhas metas Que eu fiz lá em 2018 Aconteceram? Será que realmente Eu fiz aquilo que Deus sonhou Que eu fizesse no ano de 2019? Sabe uma palavra que eu acho Cara, pensa numa palavra que eu acho horrível É quase Quase se formou Quase foi um homem de Deus Quase foi uma mulher de Deus Quase deu certo Quase, 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 quase Tantas pessoas morrendo no quase Você talvez tem projetos Você tem, às vezes, tem sonhos E ainda tá no quase Porque ainda você não se propôs A fazer aquilo que você sonhou Aquilo que você colocou como meta Na sua vida Quantos universitários tem aqui nessa noite? Quantos passaram Geral, assim Sem reprovar nenhuma matéria? Glória a Deus Glória a Deus Tem alguns levantando por fé aqui, né, mano? Tem alguns levantando por fé aqui, né? Mas você... Amém, Mário? Amém? Glória a Deus Vai passar Mas pra isso Já passou, né? Não sei Pelo amor de Deus É uma pastora É uma pastora, né, mano? Mas você precisa sair do quase Da continuidade Aquilo que você se propõe a fazer Tudo na vida tem começo Começo, meio E fim Começo, meio e fim Mas, infelizmente, a gente não Dá continuidade Aquilo que a gente se propõe a fazer E a gente fica no quase Precisamos entender Que 99% Não é 100% Quase Concluído Não é Concluído 99% Não é 100%, gente Quem se lembra aqui Da internet Banda larga Não, banda larga não, é Discada Discada Quem lembra Da internet discada aqui? Oi, Velox Meu Deus Quem lembra Da discada? Cara Chegava em 99% Aquilo caía Você A vontade de quebrar tudo Assim 99% Quero te falar uma coisa Muito forte nessa noite Se você for 99% Crente Irmão, você não vai Viver tudo aquilo Que Deus quer pra você Se você for 99% Santo Você não vai Viver aquilo Que Deus quer Que você viva Se você não for 100% Aquilo que Deus quer Você não vai Você não vai Provar Do melhor Dessa terra A Bíblia vai falar Que nós Nós provaríamos Do melhor Dessa terra Talvez você está vivendo Essa mediocridade De vida Porque ainda você Não entendeu Que você precisa viver 100% Que você está no quase 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 Eu Tiago Preciso Sair Do quase Eu Tiago Preciso Dar Conclusão Naquilo Que eu Me propus A fazer Eu odeio Palavra forte Tiago Odear É Eu odeio O campo Das ideias Quem é meu amigo Sabe Eu odeio O campo Das ideias Ficar no campo Das ideias Vamos fazer Negócio Vamos fazer Aí pensa 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 E não chega A conclusão Nenhuma E não acontece Nada Talvez Você é assim Pensa 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 E não andou Nenhum passo Não deu Nenhum Não andou Nenhuma légua Ainda Porque você Ainda está No campo Das ideias Ah Tiago Eu penso Em fazer Uma faculdade Aí Mas qual Faculdade Ah sei lá Estou pensando Ainda Aí tem 26 anos Estou pensando Ainda 27 anos Estou pensando Ainda 30 anos Estou pensando E aí Pensa Pensa E nunca Concluiu Nada Provavelmente Você já Escutou Alguma frase Desse tipo Aquela Menina Eu jurava Que ela Ia completar A faculdade Quem já Escutou Isso Ficou No quase Pensei Que ele Ia realmente Ir atrás Do seu sonho Quem já Ouviu Isso Ficou no quase A grande Verdade Meus irmãos É que vivemos De momentos Hoje você está Aqui E amanhã Talvez você Está falando Assim Hoje você está Aqui E amanhã Talvez o amanhã Você fala Ele totalmente A Deus Será que seria Uma prioridade Na sua vida A nossa memória É fraca Demais Você já deve Ter escutado Isso Brasileiro Tem Memória Curta Brasileiro Tem memória Curta E a gente Hoje A gente faz Juras de amor A Deus A gente chega Aqui Jesus A gente vai te amar A gente vai te honrar A gente vai viver O ano de 2020 O melhor ano Das nossas vidas A gente vai A gente vai fazer Tudo pelo Senhor Aí chega Janeiro Tudo que você orou Em dezembro Ali No momento Não vale mais nada Aí a sua conselha Já muda E os seus valores Já mudam também O seu Instagram Já muda também Porque verão chega Aí chegam as fotos Também Verão chega E chega tudo Aí aquilo que você Não estou dando recado Para ninguém Amém Mas Verão chega Verão chega E você fica ali Aquilo que você sonhou De viver uma vida santa Para Deus Não é mais Agora Realmente é verão A parada É mostrar O meu corpo A parada É realmente Dar mal testemunho A parada É agora É viver Como se houvesse amanhã Aí chega em dezembro Você está destruído Tem gente Que chegou aqui Destruída Porque não honrou Aquilo que disse Não viveu Aquilo que Orou ao Senhor Em 2018 Precisamos Juventude Biuã Precisamos Sair Do quase Precisamos Sair Do quase Eu creio Um futuro Brilhante Para cada um De nós Aqui Eu creio Eu creio Que Deus Quer fazer Algo Extraordinário Cara Eu creio Que Deus Quer mudar Deus Quer fazer De você Uma pessoa Que vai Influenciar Pessoas Deus Deus Quer te honrar Na sua universidade Deus Quer te honrar No seu emprego Deus Quer te honrar Na sua escola Deus Quer te honrar No teu trabalho Deus Quer mudar Quer fazer algo Através de você Mas para isso Você precisa Sair do quase Ah Tiago Eu sou quase Espiritual Eu sou quase O que está faltando Hoje O que está faltando Para você Mudar De chave O que tem que virar Qual a chave Que tem que virar Hoje Porque eu poderia Aqui falar Gente Falar Falar E você vai sair daqui Daqui a pouco Meu irmão Acabou Ah você vai esquecer Tudo que eu falei Mas na verdade Eu quero que essa pregação Provoque em você Mudança de vida Porque as vezes A gente vem pra cá E a gente fala Tudo que Deus quer A gente fale Só que Não entrou de verdade No teu coração Não entrou de verdade Na sua mente Precisa entrar Entrar e mudar Ouse mais Ouse mais O que precisa você Fazer para usar mais Cara Tiago Estou lá na minha faculdade O que eu preciso fazer Para falar do amor de Deus Para mudar aquelas pessoas lá Cara Através de você Você pode ver Um grande aviãoamento Acontecendo no seu lugar Do seu trabalho Da sua faculdade Onde você estiver Eu lembro Que quando eu morava Em Saracuruna Amém Eu tenho que falar De Saracuruna Raiz Não tem jeito Quando eu morava Em Saracuruna Eu ia para a academia Mas naquela época Eu só ia para a academia Hoje eu vou para a academia De verdade Malho Estou direitinho Sério Não sei se está fazendo Muito efeito Mas Então Não é isso Mas eu ia para a academia Mas o meu propósito De ir para a academia Era falar de Jesus E sabe o que eu comecei? Eu comecei um GE Na academia Então acabava a academia Mais ou menos Umas 10 horas E aí ficavam As pessoas As pessoas noturnas Que saiam do trabalho E vão para a academia Bando de louco Vai lá Está lá E eu falava E eu falava de Jesus Quando você abre a sua Bíblia Em 1 Samuel Capítulo 15 A partir do versículo 1 Amém? Você está aí? Mas antes de você ler Enquanto você está procurando aí Eu vou estar te colocando Por dentro Do que a gente vai ler agora Tá? Cara Saú Foi o primeiro rei de Jael E Jael Pediu a Deus um rei E Deus Levanta Saú Só que infelizmente Por conta da desobediência De Saú O Senhor levanta quem? Davi O Senhor levanta Davi Então Pensa Num exemplo Do quase Saú quase Foi aquilo que Deus Queria que ele fosse Quase E eu quero ler com vocês isso Vamos lá? Posso ler? Amém? Amém gente? Amém Vamos lá Samuel disse a Saú Eu sou aquele A quem o Senhor enviou Para ungí-lo Como o rei de Jael O povo dele Por isso Escute agora a mensagem Do Senhor Assim diz o Senhor Dos exércitos Castigarei os amalequitas Pelo que fizeram A Jael Atacando Quando saia do Egito Agora vão Ataquem os amalequitas E consagrem ao Senhor Para destruição Tudo O que lhes pertence Tudo Voltando Não os poupem Matem homens Mulheres Crianças Recém-nascidos Bois Ovelhas Camelos E jumentos Então convocou Saú Saúl Os homens E os uniu Em Telaim Duzentos mil soldados De enfrentaria E dez mil homens De judá Saúl foi a cidade De Amaleque E armou Uma emboscada No vale Depois disse Aos queneus Retire-se E saiam do meio Os amalequitas Para que eu não Os destrua Com eles Pois vocês foram Bondosos Com os gealitas Quando eles Estavam vindo Do Egito Então os queneus Saíram do meio Dos amalequitas E Saúl Atacou os amalequitas Por todo o caminho Desde Avila Até Sul O leste do Egito Capturou o vivo Agague Rei dos amalequitas E exterminou O seu povo Mas Saúl E o exército Pouparam Agague E o melhor Das ovelhas E dos bois E bezerros Gordos E os cordeiros Pouparam Tudo o que era bom Mas tudo o que era Mas tudo o que era Desprezível E inútil Destruíram Por completo Então o Senhor Falou a Samuel Arrependo-me De ter posto Saúl Como rei Pois ele me abandonou E não seguiu As minhas instruções Samuel ficou irado Samuel ficou irado E clamou ao Senhor Toda aquela noite De madrugada Samuel Samuel foi ao encontro De Saúl Mas lhe disseram Saúl foi para o Carmelo Onde ergueu Um monumento Em sua própria honra Depois para Para Jigal Quando Samuel Encontrou Saúl disse O Senhor te abençoe Eu segui as instruções Do Senhor Samuel porém Perguntou Então Que balido De ovelhas É esse que eu ouço Em meus próprios ouvidos Que rungido De bois É esse que estou ouvindo Respondeu O Senhor Onde ergueu as ovelhas Onde ergueu as ovelhas De Deus A palavra de Deus E eu quero correr Senão vão me matar O que precisamos fazer Para não acabar No quase O primeiro ponto Gente Deus em primeiro lugar Sempre E lá no versículo 10 Ele fala o seguinte Então O Senhor Falou a Samuel Arrependo-me De ter posto Saúl Como rei Pois ele me abandonou E não seguiu As minhas instruções Arrependo-me Você consegue ver Deus falando isso Para você? Eu me arrependo De um dia Ter colocado você Nessa função Eu me arrependo De um dia Ter colocado você Nesse lugar Eu me arrependo Porque simplesmente Você não me colocou Como o primeiro lugar Na tua vida Como simplesmente Você não colocou Você não ouviu As minhas estratégias Você não me ouviu Você não deu valor A minha palavra Mas talvez Posso ser óbvio Ah, Thiago Mas eu sei Que eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar Mas de verdade Você coloca Deus Em primeiro lugar Na tua vida? Será que isso é uma realidade Na tua vida? Será que realmente Antes de fazer qualquer coisa Você coloca Deus Em primeiro lugar? Será que você coloca Deus como base De todas as coisas? Será que o Senhor É seu objetivo De vida? Será que ele é Seu foco? E a palavra É o seguinte Deus falou Para Saúl Deus falou que Saúl não seguiu As suas instruções Ou seja Suas direções Direções Gente, direção é tudo Não é isso? Quantos aqui dirige? Quantos aqui dirige? Quantos aqui usam Waze? Ah, gente Waze, Google Maps Qualquer coisa GPS Quantos aqui usam? Amém? Vocês conseguiriam viver Sem isso Sem essa ferramenta Hoje? Não, né? Talvez Para ir um lugar Ou outro E tal Mas me falaram Gente Não sou dessa época Não Mas me falaram Que GPS Não existia Me falaram Isso Não sou dessa época Me falaram Que GPS Não existia Gente E hoje A gente não consegue Viver sem Talvez você Consiga se movimentar De um lado Para outro Mas O que Deus Tem para a gente É uma vida Em movimento Talvez O GPS Talvez você Você precisa Se movimentar O tempo todo E aí Onde está Deus Na sua vida? Se a gente Colocar Deus Como GPS Na nossa vida Certamente Ele será Prioridade Prioridade Seguir os seus Caminhos Seus propósitos E o segundo Gente É Chega De Justificativa Cara Saúl Ele Samuel Chegou para Saúl E logo Foi respondendo Várias coisas Ele Se explicando Mas os soldados Que os trouxeram Tentando se explicar Ao máximo Para tentar amenizar Aquilo que Samuel Estava falando Sabe o que acontece? A gente dá justificativa Para tudo A gente não é Homem de verdade Ou mulher de verdade Sabe? Porque para ser Homem de Deus Precisa ser homem primeiro Porque para ser Mulher de Deus Precisa ser mulher Primeiro E aí a gente Não honra Com aquilo que a gente fala Com aquilo que a gente Se propõe a fazer Justificativo O tempo todo Ah Tiago Eu transei com aquela garota Porque Você sabe né A carne é fraca Justificativa Ah Tiago Eu não me dei Eu não me doei ao máximo Ao biuano Você sabe né Eu estou estudando Aí eu quero te fazer uma pergunta Se estudar Eu não tenho problema com isso Mas você tem que realmente se dedicar Mas tem gente que dá desculpa E às vezes a desculpa Não é Falta de tempo É falta de organização De vida E aí você fala assim Não Aí você coloca A sua justificativa No tempo Mas às vezes A sua justificativa Não é o tempo E sim a sua organização Você precisa se organizar Tiago Ah levei bomba na faculdade Mas por quê? Porque você foi desorganizado Você não estudou Não coloque coisas Não coloca Não coloca desculpa Não tenta se justificar Teve uma vez Que eu fiz um Eu Teve um evento aqui da igreja Que eu dei Que deu prejuízo né Amém E eu fui pro Cabinete do Pastor Zé Escutar ele né Gente Não queira ir pro Cabinete do Pastor Zé Pra escutar o Pastor Zé Brigando com você Não é legal E o Pastor Zé Conversou comigo E tal E eu comecei a me justificar Não apostou Por conta disso Por que conta daquilo Mas sabe Abaixei a minha cabeça Falei Pastor Errei Dei mole O que eu posso fazer Pra mudar isso Sabe o que tá faltando gente É você se levantar E assumir os seus erros Como homem Assume seus erros Errei mesmo Mas o que eu posso fazer Pra mudar O que eu posso fazer Pra me levantar Qual vai ser o próximo passo Eu tenho que mudar Eu tenho que viver Eu tenho que mudar de vida Chega De justificativa Chega de justificativa E o terceiro ponto gente Que eu tô correndo aqui Com o negócio vermelho aqui Viva Debaixo de obediência E submissão E lá no versículo 22 Fala o seguinte Samuel Samuel porém respondeu Acaso tem o Senhor Tanto prazer em holocaustos E em sacrifícios Quanto em que obedeça Sua palavra A obediência É melhor do que o sacrifício E a submissão É melhor do que a gordura De carneiros Samuel mostra Praxaú Que o que realmente Deus queria dele É obediência E submissão Vivemos uma geração Totalmente desobediente Insubmissa Porque não aprenderam Não aprenderam No lugar que tinham que aprender A nossa geração É insubmissa E desobediente Porque a gente não aprendeu No lugar Que deveria aprender Que é onde gente? Na nossa casa Como eu quero Que você obedeça a Deus Se você não obedece Nem seus pais Como eu quero Que você obedeça a Deus Que você não honra Seus pais Como eu quero Que você obedeça a Deus Se você Como eu quero Que você me obedeça Se você não obedece a Deus Entende? Estão entendendo? Desobediência Honra Talvez Ah Tiago Eu honro meus pastores Mas talvez você tenha Comentários Desagradáveis E aí Esses comentários Estão virando desonra Porque você não vai Para o teu pastor Falar aquilo Que você está Ah Tiago Eu estou meio chateado Com isso E aí você vai falar Com fulano de tal Com beltrano de tal E você não vai Para o teu pastor Falar Isso é falta de honra Também Está na hora De sermos Verdadeiros Gente De olhar no olho Olhar no olho Sabe? Cara Eu te amo Eu te respeito Cara Eu tenho isso Contra você Eu tenho esses Questionamentos Para fazer A gente não está aqui Construindo uma geração De mimimi Uma juventude Que vai ficar Vai ficar nas festinhas Não é isso Que eu estou falando A gente está aqui Para criar Homens e mulheres De Deus Que vão sacudir O mundo Que vão transformar As esferas da sociedade É para isso Que a gente está aqui Eu não Cara Não é isso Não é isso Obedeça A Deus Obedeça A Deus Obedeça Seus líderes Obedeça Seus pais Cara Se você é casado Honre o seu marido Honre a sua esposa Mas viva Viva como se fosse A melhor pessoa do mundo E eu já estou chegando A conclusão Dessa mensagem Porque está piscando O negócio aqui Juventude Minha juventude Que eu amo Que eu respeito Que eu admiro Vamos sair do quase Que o ano de 2020 Não, não o ano de 2020 não Já agora 2019 Seja o ano Cara Que você vai viver O melhor de Deus Que você vai se dedicar Totalmente Que você vai amar a Deus Sobre todas as coisas Que você vai se dedicar Que você vai amar o próximo Cara Que você vai honrar Os seus pastores Que você vai honrar A sua igreja Cara Que você vai honrar O dinheiro Que o seu pai Coloca na sua faculdade Todos os meses Cara É isso É sobre isso Chega de ficar no quase Hoje é dia de mudança Seja o mais entregue possível Causa inveja santa Nas pessoas Cara Aquele garoto ali Meu irmão Meu Deus do céu Como aquele cara É entregue Como aquela garota ali Cara Ela é humilde Como ela se dedica Como ela Como ela Está o tempo todo Disponível Seja essa pessoa Causa inveja santa Nas pessoas Eu quero ser assim Como essa pessoa Eu quero causar Isso nas pessoas Como essa pessoa Causa É isso Cara Saia do quase Saia do quase Pelo amor de Deus Saia do quase Juventude Se você sair daqui Da igreja E se você Ficar somente Com a pregação Ok Mas se você sair daqui Pensando em mudar Em realmente Mudar a sua história Mudar a sua vida Cara Você vai ver A mudança Que Deus vai fazer Não só em você Mas nas pessoas Todas as pessoas Estão à sua volta Eu creio Cara Eu creio De verdade Que Deus quer mudar Pessoas nessa noite Eu creio Que Deus quer realmente Revelar algo Para você Eu creio Que Deus quer mudar A sua história Deus quer mudar A sua família Mas para isso Você precisa se posicionar Sair do quase Fica de pé No seu lugar Saúl Saúl Ele não Obedeceu A Deus Saúl Foi ungido Rei De Israel A mais alta Posição O cara Mais visto De todos Um cara Que era honrado Que era respeitado A Bíblia vai falar Que ele tinha Uma imponência Que ele era maior Que ele era o maior De todos O mais forte De todos E de repente De repente O Senhor Tirou ele Do reinado Tirou a coroa Dele Por conta Da desobediência Chega de viver Uma vida De quase Você crê Que você pode Sair do quase Nessa noite Você crê Que você pode Dar conclusão As suas metas Os seus objetivos Eu não estou falando De coach aqui Respeito Mas eu não estou Falando disso Você crê Que Deus pode Te levantar Nessa noite E mudar De uma vez Por toda A sua vida No caso De Saúl O Senhor Precisou levantar Davi Mas será Que Deus Vai precisar Levantar Uma pessoa Porque você Não honrou A Deus Que você Não obedeceu A Deus Que você Não se dedicou A Deus Que você Não amou A Deus Sobre todas As coisas Será que você Vai precisar Tem uma música Que fala o seguinte Que não seja Preciso Que se levante Outra geração Será que vai precisar Se levantar Outra geração Porque a gente É escalado Demais Saia do quase Saia do quase Feche seus olhos Nesse momento Eu quero que nesse momento Você faça Uma alta avaliação Da sua vida De verdade Eu não estou aqui Para colocar peso Sobre você De verdade Não é minha intenção Tá ok Você errou O ano todo Mas o mesmo Deus Que te viu Errar O ano todo É o mesmo Deus Que está aqui Te levantando Você entendeu isso? O mesmo Deus Que te viu Que você Te viu Desobedecer Ele Que viu Prejudicar Outras pessoas É o mesmo Deus Que está aqui Te dando Uma outra oportunidade De recomeçar Sabe Sabe o que eu acho Mais lindo Em Jesus O mais lindo Gente Que a palavra De Deus Fala Que a cada manhã As misericórdias De Deus Se renovam Sobre as nossas vidas A cada manhã O Senhor Nos dá fôlego De vida Novo A cada manhã O Senhor Nos renova A cada manhã Ele te dá Uma chance De mudança Hoje você tem A oportunidade De mudar A sua vida Como um todo Hoje você tem A oportunidade De transformar A história Da sua casa Hoje você tem A oportunidade De mudar A história Da sua vida Cara Hoje morreu Um grande Avivalista Renal Bunker Um grande Avivalista Morreu hoje Um grande Avivalista Do século XXI Quem são os grandes Avivalistas Que vão se levantar Será você Que vai se levantar Em meio ao choro Em meio a dor Em meio As tribulações Em meio As perseguições Em meio A todas as coisas Eu vou amar A Jesus Sobre todas as coisas Eu vou honrar A Jesus Sobre todas as coisas Será que Deus pode contar Com você Será que Deus pode contar Com a sua vida Cara Será que Você vai sair Do quase hoje E viver Uma vida Completa Em Deus Amar a Deus Sem medidas Amar a Deus Sem pensar Em você Em primeiro lugar Amar a Deus Sobre todas as coisas Faça uma oração Faça uma oração Faça uma oração Começa A se avaliar Eu queria fazer algo Diferente Se você Vem aqui E quer aceitar Jesus Você vai Poder falar Com o pessoal Do Salva Vidas Que vai estar Aqui na frente Tá Se você Não entregou a sua vida Para Jesus Você precisa entregar A sua vida Para Jesus Hoje Hoje A Bíblia vai falar Gente Só Um parênteses A Bíblia vai falar Se você Nunca entregou A sua vida Para Jesus Você é somente Criatura de Deus A partir do momento Que você entrega A sua vida Para Jesus Você se torna Filho Talvez você Acha que é filho E não é filho Porque você Não entregou A sua vida Para Jesus Ainda Então Eu quero Já chamar Os Salva Vidas Para vir para frente Aqui Mas a gente falou Sobre obediência A gente falou Sobre Viver uma vida Com Deus E sair do quase Cara Eu, Thiago Quero sair do quase Eu já estou Aqui na frente E eu quero Que hoje Você se levante Como um ato profético De verdade Tem coisas Na sua vida Que você não deu Conclusão Que você precisa Concluir hoje Por fé Eu quero Que você venha Aqui na frente De verdade Para a gente Orar junto E fazer um grande Ato profético Dizer Jesus A gente vai sim Te honrar Sobre todas as coisas A gente vai sim Te amar Sobre todas as coisas Jesus A gente não quer Ser quase Um cristão A gente não quer Ser quase Uma coisa A gente quer viver Uma vida Completa Na tua presença Completa Então se hoje Cara Essa palavra Mexou com você Se hoje Você Acha que Você deve Dar o seu melhor Para Deus Você deve mudar De vida Eu não estou falando De entregar A tua vida Para Jesus Eu estou falando Realmente De dar um passo Um passo De mudança Um passo De transformação Um passo Realmente A Bíblia vai falar Que Paulo Completou A corrida Completou A corrida Será que um dia Eu vou poder Falar isso De você Cara Essa pessoa Completou De verdade Uma corrida Se você Essa pessoa Se você Hoje Quer Realmente Se entregar Para Jesus E falar Isso Para Jesus Estou falando Mais uma vez Que não É um apelo De decisão Cara Vem aqui Na frente Vamos morar Junto E se você Quer entregar A tua vida Para Jesus Também Você pode Vem aqui Na frente Tá Vamos cantar Um louvor 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 Um louvor